Bom gente, estamos aqui mais uma vez com as meninas no Espaço JK para passar para vocês aqui no canal Gringa Dança o tutorial da música Volta Bebê, Volta Bebê, do DJ Guga, DJ Ivy. Elas não sabem a coreografia, tá bom? Então você vai fazer aula aqui conosco em tempo real. Vamos começar então. É pisadinha, então preparo direita livre, braço direito já aqui na testa, quatro pulinhos, direita, esquerda, direita, esquerda. Já fiquei olhando para o lado esquerdo, perna direita, frente, trás, frente, trás. Ficando livre, esquerda, coloco o braço esquerdo na testa e vou fazer a mesma coisa. Quatro, três, dois, um, olhei para a direita, pisei frente, atrás, frente, atrás. Esse é o instrumental, vamos lá? Contagem, sete, oito e um, dois, três, pisei frente, um, dois, três, troco, esquerda. Um, dois, três, quatro e cinco, seis, sete, oito. Perfeito. Primeira frase aqui que ele vai cantar. Dois deslocamentos subindo o braço, dois deslocamentos trazendo o punho, certo? Fiz dois direita e dois esquerda. Dois, dois. Aí, é a hora que eu esqueço a coreografia. Espera aí. Aí eu vou pisar, mas eu vou e volto. Aponto, volto e agora eu vou de vez passando as mãos para o outro lado. Para iniciar os dois e dois com a esquerda. Sobe, dois esquerda, puxa. Aponta mais, volta, passa de vez. Contagem, sete, oito e um, dois e três, quatro e cinco, seis, sete, oito. Aqui eu vou abrir a base, peso compartilhado e sai aí da cabeça com os dedinhos. Esquecer, acho que ele vai falar alguma coisa de esquecer. E aí vamos fazer, balançando. Abraço, abraço, dois para a direita. No beijo, no beijo, são dois para a esquerda. Certo? O deslocamento que eu estou verbalizando é do pé. O braço aponta para o lado contrário, deixando o espaço que eu estou justamente esvaziando. Então, abraço, abraço, eu vou para a direita, beijo, beijo, eu vou para a esquerda. Agora eu vou fazer uma virada. A direita vai ser a perna ativa, que vai me deixar de lado. Direita, a esquerda pisa. A direita, mais uma vez, vai me deixar do outro lado. E a esquerda pisa. Então, fiz quatro transferências. Vai lá. Direita, esquerda, direita, esquerda. Só que isso pode requebrar. Então, requebra, lembrando aquele axê das antigas. E requebra, requebra, requebra. Chegou. Cheguei aqui, para e para. Direita, esquerda. Vamos fazer essa segunda parte, então, do abraço, no balancinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai girar. E direita, esquerda, direita e para. Tchum, tchum. Ótimo. E aí vai fazer eu. Vai fazer assim, ó. Eu. Só oito. Aí vamos fazer aqui, ó. Cruza, cruza, puxa, puxa, bate. E aí, vou fazer, vou parar direita. Volta, neném, balança. Volta, neném. Volta, neném. Volta, neném. No segundo, já, emenda. E aí vai ser a esquerda. Tô com saudade daquela, e vai para a esquerda, dois, vai para a direita, acabou. Aí chamendo na pisadinha, sim? Então, gente, é isso. É muito fácil. Pensa curtidinha para eles, curta aqui, se inscreva, e agora clica no vídeo que aparece na tela para dançarmos juntas essa música. Oficial Fit Dance. Beijo. Tchau.